Oi gente, Maria de Fátima, Johanna. A aula de hoje a gente vai ensinar esse chaveiro de feltro. Uma rosa boleada, esse é pink, eles ficam escordõezinhos, olha como fica atrás, tem o chaveirinho. Ele não é simples, bem simples de fazer, mas se prestar atenção no passo a passo é fácil, tá? Ele tem várias etapas, então é só prestar mesmo atenção no passo a passo. Eu vou ensinar, ela vai ficar assim, ó, boleadinho, ó, o botãozinho, tá? E, ó, fica super bonito, ó. A quantidade de pétalas desse, ó, do pink pro vermelho é a mesma quantidade, porém a vermelha parece que tá mais fechada, porque o feltro é diferente, tá? Então, quando vocês forem fazer em casa de várias cores, vocês vão ver que algumas cores dão bastante diferença na hora de montar, mas é porque a textura deles é mais grossa, mais fino, né, dependendo da marca, tá bom? Ó, ele é bem legal. Olha, gente, a parte que eu uso de molde é essa aqui, ó, é uma florzinha, vou deixar o molde aqui na descrição, e essa folhinha, tá? Essa florzinha a gente usa como caule, né, o cabinho da rosinha, tá? São duas, pra cada chaveiro, duas, e aqui o acabamento, a folhinha, tá? Isso aqui eu vou deixar na descrição. As pétalas, eu corto no olhômetro mesmo, eu não tenho uma medida exata pra ela, mas é mais ou menos assim. Aqui eu cortei duas tiras, tá? Mas, é, pra fazer várias, mas aí vocês podem cortar uma tira só. Aí aqui é a tira de feltro, tá? Eu comecei aqui com dois centímetros e calhou aqui que foi pra três. Mas isso é no olhômetro mesmo, eu não fiz um risco, eu cortei assim mais ou menos. Depois, eu corto mais ou menos da largura do meu dedo, ó. Não tenho uma medida, eu já tentei fazer, e quando eu faço na medida não fica bom, tá? Então, eu vou fazendo assim, ó. Corto os pedaços, ó. Cortei. Pra fazer o chaveiro, precisa de no mínimo 21 pétalas. Se fizer com menos, não fica tão bonito. E se fizer com muito mais, aí vai ficar muito maior a flor. A flor, né? As pétalas. Ó. Agora, ó. Aqui tem duas. Eu, pra poupar tempo, eu corto assim mesmo. Aí eu venho aqui, ó. E acerto as pontas. Só dou uma arredondada nas pontas, ó. Ó. Só isso aqui. Mesmo que fique tortinho, não tem problema. Faço isso em todas. Tá? Então, agora, a gente tá aqui, ó. Com várias pétalas cortadas, tá? Ó. Né, Johanna? Várias pétalas. Agora, a gente precisa bolear elas, ó. Porque elas assim, ó. Elas tão chatinhas, ó. Tão reta. E assim, ó. Elas ficam ovaladas, né? Ó. Aí vai ficar no formato da pétala. Pra fazer esse, ó. É a mesma pétala. Pra transformar isso nisso aqui, a gente usa a vela. Tá? Então, eu vou acender a vela aqui. Precisa de... Eu uso essa pinça mesmo, tá? Mas é só pra segurar. Pode ser qualquer outra coisa compridinha pra segurar a pétala. Senão, vocês queimam o dedo. Não, sem fazer bagunça, Johanna. Por favor. Então, ó. Vai pegar a pétala. Uma a uma, tá? Esse processo não tem jeito. Tem que ser uma a uma. Pegar a pétala. Deixa eu pôr mais pra cá. Johanna, por favor. Aí vocês vão passar por cima da chama da vela, ó. E ela vai acertar. E cuidado que fica quente, tá? Ó. Vou tentar pôr mais perto. Vamos ver. Ó. Deixa eu ver se consegue. Ó. Não pode ficar muito perto. Nem muito longe. Porque se não queima. Ó. Não queimou, tá vendo? Ele só deu uma derretidinha. Aí assim fica bom. Quando fica muito preto, aí fica feio. Mas assim tá bom. Tá? Então, a gente vai fazer isso com todas as pétalas. É uma a uma, tá? Não tem como correr disso. Mas olha a diferença. Aqui, ó. Já dela boleada. E aqui ela simplesmente lisa. Tá? Olha a diferença. Até a cor dela acaba mudando. E pra montar, eu escolho uma pétala, né? Tem que ser uma pétala pequena. Não pode ser uma pétala comprida. Porque como já foi cortada a olho, ó. Tem umas que vão ficar maior, outras vão ficar menor. Tá vendo? Aí essas daqui maior, vocês deixam pra volta. O miolinho, a gente deixa... Aí agora a gente vai pegar outra. Pétala. E vai colocar, ó. O miolo acabou aqui, certo? Aí a gente vai voltar um pouquinho. Onde tá? Mais pra trás, ó. E abraça o miolo. É que eu escolhi uma cor ruim pra ensinar. E o raná? Agora, de novo. A gente não põe a pétala onde termina. Tá? Onde terminou. Tá vendo? Terminou aqui. A gente não põe aqui. A gente sempre põe mais pra trás. Sempre coloca no meio da última pétala. Então, se essa foi a última pétala colocada, a gente pega o meio dela. Ó. E encaixa. E contorna, né? E abraça o miolo. Ó. E o raná? Você vai cair e vai me derrubar ainda. Vou pegar mais uma. Essa aqui é o botãozinho, tá? O processo é o mesmo da pétala maior. Ó. Deixa eu ver se assim... Ó. Tá vendo? Agora vem com a linha. Eu prefiro com a linha. Tem gente que prefere a cola quente. É... Eu se eu fizer com a cola quente, eu queimo todo o meu dedo. Então... Eu já evito. E vai passando. Dá várias passadas pra garantir que pegou todas as pétalas. Espera aí, a mãe já vai pegar, tá? Tá? E aí... Tá? Ó. Aí, pra cada botãozinho, a gente usa, em média, quatro pétalas. Se quiser usar mais, pode usar mais, mas aí já vai ficando muito grande, tá? Então, de novo, vou fazer o miolinho de novo. Peguei essa. A primeira, o primeiro miolo, a gente, a dobra fica pra dentro. Depois, as outras ficam pra fora, o ovalado, né? Então, ó, aqui, deixa eu pegar uma menor, pra ficar mais delicada. Peguei essa menor. Então, ó, enrola, 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 vai ficar assim. Pego a próxima e não começa onde acabou aqui, ó, sempre pra trás, ó. Aí, agora, fica pra fora o boleado. Abraço o miolo. Pego outra e abraço o miolo. Mais uma. Abraço o miolo. Agora, aqui. Nozinho na ponta. Eu uso sempre a linha Rubi, eu gosto da linha Rubi. Aí, que é grossa, mas aí vai de cada um. O que é que é isso? Por favor. Legenda por Sônia Ruberti